Dança Só amanhã E desce você de Red Bull Desce você de água de coco É vender você de uísque Você é muito Você é muito Esqueci dos problemas Só estoura o xandom Hoje a mancha é da alegria Hoje a mancha é do lugar Porque essa vaca não é de adjeção Eu em casa hoje canto Só amanhã Vai, 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 vai Desce você de Red Bull Desce você de água de coco Desce você de água de coco Tá sendo ser muito Tá sendo ser muito Tá sendo ser muito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oco, oh, oh De certo Tá sendo ser muito Oh, oh, oh Vamos ex completion Vai, 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 vai É來了 muito Um perfectly Tratado muito Eu não vou Ali, vai, vai Toma que a gente Desce você de água de coco Não com a gente Transforma musica Traje você de água de coco Amém, 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 Amém Amém